O Rodrigo Lucas, que está nas ruas da cidade, todos os dias a gente sai com a nossa equipe volante, percorrendo os bairros de Três Lagoas, e o Rodrigo Lucas está justamente acompanhando uma obra que está em execução na região ali do Parque das Mangueiras, na região da Quinta da Lagoa, na região ali da Avenida Rosário Congro. Rodrigo Lucas, que obra você está visitando hoje? Bom dia pra você! Pois é, Ana, bom dia novamente a você, bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias. A gente está falando aí, estou ouvindo vocês comentarem sobre macrodrenagem, né? Nós estamos acompanhando nesse momento, a nossa equipe nas ruas trazendo as principais informações para o RCN, estamos acompanhando aqui justamente uma obra de macrodrenagem, uma grande obra, vou pedir até para que o Edis Carlos filme para a gente aqui, uma obra grandiosa que está acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, né? Uma obra que com certeza vai ajudar muitas pessoas, e com certeza o investimento que vem sendo realizado aqui na cidade de Três Lagoas não é diferente. Vira e mexe, a nossa equipe está nas ruas acompanhando aí essas obras que estão acontecendo. Inclusive, eu estou aqui também, e por coincidência, viu, Ana? Você estava falando aí, por coincidência, eu encontrei aqui que nada mais, nada menos que o prefeito Ângelo Guerreiro, né? Ele estava por aqui fazendo aquelas lives, né? Todo mundo já sabe que ele costuma fazer aquelas lives. Pedir para que o prefeito, prefeito, chega por aqui, para que ele consiga falar com a gente um pouquinho mais sobre essa obra, essa obra de suma importância aqui para Três Lagoas. Estava por ali fazendo a sua live ali, né? Já todas as manhãs. Ele, logo pela manhã cedinha, o vira e mexe, a gente encontra ele nas ruas aqui de Três Lagoas. Ô, prefeito, chega por aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Tudo bem? Como é que o senhor está? Estava acompanhando a obra aí, eu estou acompanhando o senhor daqui de longe, o senhor estava fazendo uma live aí, é sempre assim, movimentado a sua rotina, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Quem aqui? Está no ar? Ana, Cristina. Ah, bom dia, Ana. Desculpa aí, tá? Pegaram eu de surpresa aqui. É uma satisfação, não é de plástico, todos os dias pela manhã eu venho conferir de perto e acompanho há muito tempo já as obras, né, é uma obrigação, isso se faz necessário. Os empreiteiros, eles terem conhecimento que o gestor sempre estar próximo e acompanhando as obras. E ao mesmo tempo ali acompanhando uma das nossas patrulhas fazendo a limpeza roçada de um terreno cheio de mato aqui, tá? Então, ao mesmo tempo já fiz também esse vídeo ali para poder apresentar, porque nós não estamos limpando o terreno de proprietário particular gratuito, não. Primeiramente, ele recebe um presente que é uma multinha. Aí, após a multa, ele recebe um outro presente que é a conta da limpeza do terreno dele. Nós teremos que todos tenham aí, não somente um terreno, que tenha dois, tenha três, tenha um quarteirão, tenha dois, mas cuida dele, porque o vizinho não é obrigado a sofrer as consequências por conta das mazelas, da sujeira local que vira criadouro de mosquito, né? E isso nós estamos fazendo valer. Mas é uma satisfação. A Ana estava falando agora há pouco no estúdio, né? Antes da gente entrar aqui com o senhor, sobre as obras que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas e principalmente essa obra, né? Aqui que a gente está aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Qual a importância dessa obra para a população de Três Lagoas? Uma obra muito cobrada pela população e que agora está saindo do papel, né? Com certeza. Bom, eu voltando, fazendo uma réplica, me pegou eu tanto de surpresa que eu nem cumprimentei os ouvintes, os telespectadores, os nossos internautas, a vocês aí que estão ligadinhos, é muito importante estar acompanhando as notícias e, por sinal, de uma imprensa com grande alcance e grande seriedade. Realmente, Rodrigo e Ana e a todos que estão aí nos acompanhando, as obras não param. Da forma que vocês estão acompanhando, acredito eu, vocês telespectadores, jamais visto no cenário de Três Lagoas, o número, a quantidade de tubulações como essa, são obras caríssimas, é obras que gestor não, na verdade, não é que não quer fazer, Rodrigo. Na verdade, é a falta de recursos. Uma obra de uma proporção como essa daria para nós fazermos três a quatro tantos de pavimentação nas ruas. Nós estamos aqui no bairro Quinta da Lagoa, aonde é esperado por muitos anos, principalmente, Ana, onde leva aí o nome Rosário Congro, que é a continuação da avenida após a Ranufo Marques Leal. Por conta do quê que isso não evoluiu? Por conta do impacto que vocês estão vendo aqui, do valor proporcionado à parte da drenagem. E se não fosse com parcerias, jamais nós conseguiríamos fazermos as obras que nós estamos fazendo. Parceria de que forma? O governo do Estado tem sido um paizão para nós, Três Lagoenses. E com isso, está sendo possível nós realizarmos esse sonho de milhares de Três Lagoenses. E o Quinta da Lagoa, ele foi dividido em quatro etapas, Ana. Essa é uma das primeiras etapas mais volumosa em valores. É onde nós vamos fazer um quadrilato aqui, que será, digamos aqui, a Ranufo Marques Leal, com a Avenida João Tomes, e a Capitão Olinto Mancini, na antiga Linha Férreo. Somente esse local, onde nós estamos neste momento, onde vocês estão observando essa parte da drenagem, aqui não vai ser pavimentado. Por conta do quê? Até o então, do lado direito, onde nós estamos, que é a antiga Linha Férreo, não tem residência. Então, nós vamos atender primeiro aonde mais necessita, após a finalização, depois nós faremos essa obra de pavimentação aqui. Então, a outra região é a segunda etapa, terceira etapa, nós trabalhamos com etapa. A Avenida João Tomes, ela pega aqui no bairro Jardim dos Ipês, ela cruza uma avenida importantíssima, que é a Capitão Olinto Mancini, ela cruza uma outra avenida, que é a Baldomero Leituga, e ela se inicia e ela se finaliza numa avenida importantíssima, antiga Ponta Porã, que cruza aqui o bairro Vila Alegre. Bairro Vila Alegre, nós temos uma outra obra, já estou com recurso em caixa, que é de emendas de bancada parlamentar, 14 milhões e 300. Dá, não dá, mas nós temos uma complementação. Entre a Egídio Tomé, a Capitão Olinto Mancini, nós vamos fazer uma obra como essa que vocês estão vendo aqui. Lá é uma das primeiras etapas. E vamos trabalhar para o cruzamento dessa avenida João Tomes, que ela vai dar vida ao bairro Vila Alegre e toda essa região, com certeza, não diferentemente da Avenida Custódio Andres, que nós já estamos em obras. Tá certo, nós estamos com a Ana no estúdio. Ana, tem alguma pergunta para o prefeito? Não, eu só quero agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro. Obrigada, viu, Ângelo. A gente sempre acompanha aí o teu trabalho logo pela manhã. A gente sempre tem essa rotina, sempre, toda semana, a gente sempre bate papo aí com o prefeito, falando dessas obras. E é importante a gente destacar, mostrar essas obras, porque a gente justamente está aqui nos estúdios, viu, prefeito, com o candidato do PSDB, Eduardo Riedel. E o senhor falou aí do governo do Estado, né, que é parceiro dessas obras. O Riedel, quando foi secretário de Infraestrutura, a gente sabe que também teve um papel importante para que essas obras se tornassem uma realidade. Então, é importante a gente sempre falar dessas obras de drenagem, Três Lagoas sendo contemplada com recursos aí altíssimos, né, para resolver esses problemas dos grandes alagamentos de Três Lagoas, coisas que a gente esperou tanto tempo e agora vai se tornando uma realidade. Então, obrigada, viu, prefeito, pela tua participação.